Mas não cai direto nele não, vai indo para os lados para ir mais baixo É claro Nossa, já tem um cara que tá lá embaixo Puta que pariu, cai embaixo pra caralho Ué, vamos cair de novo Que isso, eu fiquei drogado, mano Caralho Bateu o meu lugar forte agora Aqui que eu ganhei Opa É bala, é bala É minha ainda É onde, onde? A esquerda É atrás, é atrás Eu atiro, eu atiro Na minha esquerda Caralho, esse cara Ele é bom, mas ele é mesmo Espera Ah, tem um guspinho aqui, vamos abrir o baú e pegar os guspinhos, vamos dar um foco Ai caralho Cadê ele? Filho da puta, tirou, matou? Mataram ele, o Kakashi matou ele Caralho, o Kakashi matou ele Caralho, o Kakashi é muito bom Pafor Corre com ele Ih, pega o baú e já entra no guspinho direto, o Kakashi está nervoso O Kakashi está bravo, viu? Corre aqui, Giovanni Nossa, tchau Aonde, aonde? Eu vou pro Campos Fatais Aí, tô atrás do Kakashi Tô atirando o Kakashi Burra, moleque Ah, vou ter que montar o trampolim Não, tô aqui atrás de você, olha pra trás, olha pra trás Olha alguém Mas é um idiota mesmo, vem pra cá Aqui, pra onde você tá indo? Nossa, eu tava atrás de você Necessidade nenhuma de fazer isso Ai, o Kakashi tá brabo, o Kakashi tá brabo Você parou, meu vítima, mano Ó a vida que o Kakashi tirou Caramba, o Kakashi tá muito nervoso Você fez uma bola com o Kakashi mesmo, cara Não quero isso Não é à toa que ele tem um charinho, não é mesmo É alegante, cara E os dois juts dele É um espadão Cuidado atrás Os dois tem sniper Ah, tô vendo, tô vendo Eles ali, ó, saindo do gás A gente pode contornar, hein, Giovanni Pegar ali por trás Vem Eles tão rushando Vem Calma aí Olha lá Nossa, não pegou por pouco Então, Giovanni, se ajuda Só dois vivos Só dois vivos Só tem você e um cara Aí, ó Fica daí É É É Só você e ele Ah lá AAAAAAAA PORRA Onde é aquele, cara? Os caras tão... Olha o ping Nossa, o ping Eu não consegui abrir o baú Eu não consigo pegar as armas Internet, caiu Internet, caiu É um maluco, né? Cuidado atrás Morri, Giovanni Morri Por quê? Tem um cara aqui Vai, vai, vai Aguenta, consiga, consiga, consiga Consiga, consiga Consiga Nossa senhora Só foi um Já era Morri Dez Oito Nove Seis Vem cá Fecha a porta O cara vai vir de sorte De uma bala, ó Caralho Cuidado, galera Cuidado, cuidado Deve ser você morrer Óbvio que eu vou morrer O morro que tá aqui em cima O morro que tá aqui em cima Você tem mais um potinho? Não Ai, caralho Ai, me chupando Cuidado, cuidado, cuidado Aê, matei, foda Que foi isso? Aê, matei, foda O meu rifle Eu vou saindo Caralho Sabia que era esses filha da puta Morri do nada Caralho Caralho Calma, eu tô indo Então A sua casa tá aqui É esses filha da puta Que tá com porra Nem dá Calma, calma Taca bombas Tem bombas Tem bombas Tô sem nada de vida Vai mirando 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 Vá tu amigo dele Isso Corre, corre Corre Ai, caralho Que ciência do que eu tô comendo? Isso que é uma tv da malásia, amor Vixe, eu só Não sabia o que tá fazendo Corre, corre, corre É isso aí